Meu Deus, tantos sonhos interrompidos Papai, serve esses meninos Meu Deus, tantos sonhos interrompidos Papai, serve esses meninos Vós que vai ter um jogo lá no céu Feito de heróis que já cumpriram seu papel Vós que vai ter um jogo lá no céu E ao pé de gol, os anjos gritam amém 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 Meu Deus, tantos sonhos interrompidos Papai, serve esses meninos Amém Fala galera amante, aqui no canal Para falar sobre o que aconteceu aqui Com os garotos do Flamengo Eu sou torcedor do Flamengo E estou aqui como um torcedor Muito triste também pelos acontecimentos E nessa hora é muito difícil Para os pais Para a família E principalmente para as mães Você um dia está vendo seu filho Um outro dia eu sabia que Não vai mais poder ver ele Pedir que Deus conforte E ajude eles nesse momento tão difícil E eu acho que nessa hora Não existe rivalidade Que é um momento de perda E é isso aí Estou falando como um torcedor do Flamengo Eu acho que eu tenho que me posicionar Eu sei que muitas pessoas não vão ver Mas eu tenho que fazer isso E essa é uma breve homenagem Valeu E estarei Força Flamengo Valeu